Música Alô amigos, bem-vindos. O programa Ronda da Cidade está começando para você que gosta de ficar muito bem informado. Fiquem conosco, vão passar por aqui as informações que você precisa ouvir. E, aliás, com uma preocupação muito grande. Eu estou vendo aqui, recebendo no meu smartphone do programa Ronda da Cidade, um anúncio de várias reuniões que vão ser feitas no Estado do Espírito Santo, falando a respeito da possibilidade de chegada no mar do Estado, em praias do Estado, aquelas manchas de óleo que têm provocado uma grande preocupação no Nordeste brasileiro. Deixa eu falar com a minha produção que vou saber se é essa a abordagem de agora. Gente, tudo bem? Bem-vindos. É isso, não é? O secretário de meio ambiente aqui do município de Linhares vai estar nessas reuniões? Então, vamos lá. A preocupação, então, chegou à cidade de Linhares. É tanto que municípios como São Mateus, Conceição da Barra e Linhares vão estar reunidos. São diversas as reuniões. E, aliás, eu já recebi aqui um cronograma de reuniões, onde estarão participando também o secretário de meio ambiente, que é o Fabrício Machado, representando o município de Linhares. Uma das reuniões, Conceição da Barra, vai ser neste dia 30, portanto, hoje, às 14 horas. Para quem está vendo esse programa às 13 horas, desta tarde, 13 horas, é isso aí. Para quem vai ver o programa às 19h30, desconsidere esta informação. Mas, às 14 horas desta quarta-feira, reunião para falar dessa possibilidade. Seria catastrófico, hein? Catastrófico. Em São Mateus, a reunião acontece nesta quinta-feira, às 9 horas da manhã. Aqui no município de Linhares, também nesta quinta-feira, às 14 horas. E nós estaremos lá para acompanhar. Acompanhar a dinâmica dessa preocupação toda. Porque essa mancha de óleo, ela vem descendo, né? Chegou no Nordeste, chegou ao Sul da Bahia, e aí acendeu o alerta aqui do Estado do Espírito Santo. Eu falo que seria catastrófico, por quê? O que eu estou analisando? Eu estou analisando o período. Esse período, com esse solzão todo, é muito bom para o Nordeste brasileiro. É muito bom para a região litorânea do Estado do Espírito Santo. E, claro, aí a gente fala de Conceição da Barra, de São Mateus, e aqui do município de Linhares, não é diretamente? Porque são municípios, também turísticos, que recebem muitos turistas nas suas praias. Agora, quem é que vai querer ir frequentar uma praia que tenha lá a sua mancha de óleo? Ou que tenha sido atingida por essa mancha de óleo? Então, a preocupação é pertinente. O secretário vai estar em todas as reuniões. O secretário aqui de Linhares, Fabrício, vai estar em todas as reuniões, exatamente colocando também a preocupação aqui, da cidade de Linhares, nessa possibilidade de chegada da mancha de óleo aqui no litoral do Estado do Espírito Santo. É assim que nós começamos o programa de hoje, no rádio ou na TV. Fiquem conosco. A notícia chega até você. Daqui a pouco nós vamos falar de uma escola de Linhares que vai funcionar em tempo integral. Isso é música para muitos pais. Muitos pais, muitos pais, ao ouvir isso aqui que eu recebi, vão dizer o seguinte, opa, finalmente chegou. Aliás, eu vou até adiantar, eu posso adiantar a escola, a escola que vai estar fazendo esse atendimento de 7 a 7, vai ser isso, 7 a 7, integral, a escola Antonieta Banhos Fernandes, que terá carga horária ampliada, aliás, não é 7 a 7, não, para 7 horas. É isso, né? Para 7 horas. Agora, vem de Colatina uma informação também muito importante, que lá duas escolas vão estar atendendo nesse horário integral, em tempo integral. Isso é muito bom. Daqui a pouco nós vamos falar a respeito disso. Nós temos matéria, inclusive, de Colatina, falando a respeito dessa benesse. Para mim é uma benesse. Os pais agradecem. Agora vamos falar de uma fiscalização. Coloca imagem para mim de uma fiscalização que aconteceu no centro da cidade, envolvendo várias secretarias de Linhares contra o comércio irregular que acontece no centro da cidade de Linhares. É o centro que concentra o maior movimento de pessoas, é o centro financeiro também. E ali se concentra, às vezes, o comércio irregular. Tem imagem aí? Tem. Olha isso aí, ó. Eu vou chamar essa matéria, mas também vou alertar. Gente, você que está dentro de um comércio ilegal, pode se preparar que, de repente, uma fiscalização vai chegar até você. Tem muitas pessoas que não têm um cadastro. É necessário procurar uma regularização. Aí o Laurindo, eu vou ouvir o Laurindo já já. Pode voltar aqui para mim. Então, fico alerta para você. Mas essa fiscalização já está acontecendo no município e eu quero trazer agora os detalhes. Põe no ar. Uma ação conjunta entre as secretarias de Segurança Pública e Defesa Civil e de Obras e Serviços Urbanos aconteceu no centro de Linhares na manhã desta terça-feira. O motivo era os vendedores ambulantes que estão em situação irregular. Sabemos muito bem que o país é passando por um momento muito difícil em relação à questão de empregos, mas entendemos também aquela situação daquelas pessoas que geram emprego. Então, a gente tem que colocar na balança a questão que implica com a lei, que é a lei de postura do município. Uma vez que existe essa lei, nós estamos orientando, no primeiro momento, estamos realizando esse trabalho desde 2017 em relação aos ambulantes. Já foram mais de 150 orientados em relação a essa questão. Desses 150, 57 foram notificados para estarem se enquadrando ou adequando dentro da legislação do município. Haja visto que o município também oportuniza esses ambulantes, porque em maneira alguma o município proíbe esses de trabalharem. Todos podem, sim, trabalhar de forma regular. Tanto é que nós temos a situação hoje aí do cadastro, né, junto aos ambulantes que queiram trabalhar no dia 2 de novembro, dia de finados. Então, a gente oportuniza esses ambulantes a trabalhar dessa forma, de forma regular. Mas os vendedores ambulantes que têm essa venda como sua única fonte de renda, discordam totalmente dessa fiscalização da prefeitura. O Ricardo tem como única fonte de renda a venda de água de coco. A falta de emprego aqui em Leares está muita, né, está faltando muito. Então, tem muita gente procurando. Então, isso aqui está sendo um ganha-pão. E isso aqui está sendo meu aluguel, comida, pensão de filho, está sendo tudo daqui, fruto disso aqui, entendeu? A gente está trabalhando nesse sol quente aqui o dia inteiro, igual hoje eu vi tirando a senhora que está vendendo água de coco. Eu acho errado, né, porque se vocês querem tirar as pessoas assim, então a gente tem que dar pelo menos um emprego de carteira assinada para todo mundo. Então, aí a gente podia tirar todo mundo da rua. A Claudineia disse que depois que registrou-se como microempreendedora, não teve problemas com a fiscalização. Já estou com essa folha aqui, que foi da prefeitura, que me deu para poder, quando o fiscal chegar, eu apresentar para ele não me incomodar. O chefe da fiscalização de obras afirma que essa ação é benéfica para o desenvolvimento da cidade. A nossa ação de fiscalização é voltada para a postura, em relação à utilização dos espaços públicos. Mas não foge a regra, a questão da fiscalização do Estado. Uma vez que tem produto originário de outro Estado, cabe sim a receita trabalhar essa questão, a receita, eu digo, receita estadual, é trabalhar essa questão junto com os mesmos. Então, uma vez que está vindo mercadoria de fora do Estado, tem que ver a procedência desse produto. Então, a coisa deve parar exatamente na possibilidade da fiscalização. Procure o setor competente. Eu não vejo como, ah, estão pegando no meu pé. Não, não é isso, não. Uma vez regularizado, vários benefícios vão chegar até você. Uma vez a prefeitura falou da abertura de MEIs, dos MEIs que ajudam a tantas pessoas aqui no município. E são vários os benefícios de uma regularização para trabalhar também. Então, as pessoas precisam pensar nisso. Regularize o seu negócio. Ah, eu tenho um pequeno negócio que eu estou fazendo aqui, colocando em prática no centro da cidade, e ainda é irregular. Regularize para que você tenha, além do seu ganha-pão, vários outros benefícios. Isso vai te beneficiar. Pode ter certeza disso? Daqui a pouco, de volta, eu vou trazer outras notícias. Eu vou falar das escolas que vão estar funcionando em tempo integral. Tanto em Linhares como em Colatina. Eu volto já com essas notícias. De volta com o nosso programa. Deixa eu falar da Feira do Bebê. Eu posso falar, produção, da Feira do Bebê? Coloca imagem para mim. Chegou uma imagem muito boa. E, aliás, eu vou explicar para vocês por que eu vou falar dessa Feira do Bebê. E eu faço questão de fazer isso. Vamos lá. Vai acontecer aqui no município de Linhares a Feira do Bebê. É mais uma edição. Olha só. Que tal ganhar um quarto de bebê na Feira do Neném Gestante? Que tal ganhar, hein? De 6 a 10 de novembro. Na verdade, é a Feira do Neném e Gestante. 6 a 10 de novembro. A partir das 14 horas. Vai acontecer no Conceição Raul, que fica ao lado da Câmara Municipal. Toda vez que tem essa feira, eu falo aqui. Sabe por que eu faço isso? Porque eu tenho lá em casa o Saulo. O Saulo tem um ano e dois meses. É claro que eu, obrigatoriamente, vou ter que dar uma passada na Feira do Neném e Gestante. Tem muita coisa boa, hein? Tem muita coisa boa à sua disposição. A cada R$100, você ganha o cupom. Você, obviamente, vai ler o regulamento direitinho. E aí, você corre o risco de ganhar esse quarto de bebê. Está todo montadinho, todo certinho. Tá bom, gente? Então, participe lá de 6 a 10 de novembro. É uma boa para você. Para quem tem bebê, meu filho, como eu tenho, fica em êxtase, né? Tem outros caras aqui na minha frente que tem bebê e vão ter que dar uma passadinha por lá também. Vamos falar das escolas que vão funcionar em tempo integral? Sete horas de muita atividade, muita coisa boa acontecendo nessas unidades de ensino. Aqui na cidade de Linhares, escola Antonieta Banhos já tem esta proposta finalizada, portanto, vai estar exatamente dentro desse modelo. Mas o modelo chega à Colatina também. E é de lá que vem agora as informações. Põe no ar. O governo do estado anunciou 28 novas escolas que vão funcionar em tempo integral aqui no Espírito Santo a partir do ano que vem. Aqui em Colatina são duas. E quem está aqui comigo para falar sobre esse assunto é a Maricelis, que é superintendente regional de educação aqui de Colatina. Maricelis, quais vão ser essas escolas que vão adotar essa modalidade de tempo integral aqui em Colatina? Nós teremos a oportunidade de mais duas escolas, duas novas escolas que oferecerão o tempo integral. Nós já temos a escola Conte de Linhares, que vem com a grande novidade que é a ampliação para o oitavo e nono ano do fundamental, que até então era só o ensino médio. E agora com as escolas Lions Club, que é essa que nós estamos, que ela começará em 2020 a oferta do fundamental e médio. E também a escola professora Carolina Picler, que está localizada em São Silvano, que também oferecerá o tempo integral, que é para o fundamental e o ensino médio. Maricelis, quais vão ser as mudanças? Quais novas disciplinas vão ser oferecidas para esses alunos? A escola de tempo integral, a mudança é que ela tem a ampliação do tempo, que esse aluno vai ficar na escola. E ela também, ela muda toda a sua organização, porque ela tem uma ampliação das disciplinas da base nacional comum curricular, que são as disciplinas que nós já conhecemos do currículo, que é o português, matemática, geografia. Então ela tem ampliação nessa carga horária. Também há ampliação na parte diversificada. Também temos nessa escola disciplinas eletivas, aulas de práticas, mesmo não sendo em laboratórios. Existem diversas formas de trabalhar as práticas, as experiências dentro dessas escolas. Então é uma escola que ela traz um novo formato. Nós acreditamos que se o aluno está mais tempo na escola, ele tem mais oportunidades. São novas oportunidades de aprendizagem para esse aluno, que ficará um tempo maior na escola. Qual a quantidade de vagas que vão ser oferecidas? Olha, nós temos a possibilidade de 11 mil novas vagas no Estado. E aqui em Colatina, na escola Lions Club Carolina Picle, essas vagas serão divulgadas na chamada pública. Mas nós podemos já entender que nessas escolas, tanto Lions quanto Carolina, cada uma delas vai trabalhar aproximadamente com 300 vagas. Eu acho uma boa e vou repetir que soa como música, porque muitos pais gostariam de ver os seus filhos em escolas que funcionam em tempo integral, com diversas, diversas atividades. Eu acho que isso só vai enriquecer, vai enriquecer e vai ajudar demais. Muitos pais alegres, felizes com essa notícia. Gente, a Samarco deve voltar a operar em 2020. Eu tenho essa notícia aí, produção? Se tiver, vamos lá. Põe no ar. A autorização foi dada pela Câmara de Atividades Minerárias do Conselho Estadual de Política Ambiental de Minas Gerais, por 10 votos a 1. O conselho é formado por 12 representantes de diversos órgãos, como a IBAMA e a Agência Nacional de Mineração. A Samarco recebeu a licença de operação corretiva, última etapa para a retomada da produção. Com o licenciamento aprovado, a mineradora vai retomar as suas atividades de forma gradual e sem utilização de barragens, como a que se rompeu em Mariana, em 2015. A empresa vai construir um sistema de disposição e tratamento de rejeitos para empilhamento a seco. As obras devem durar 12 meses. E quando ficarem prontas, a Samarco voltará a produzir 26% da sua capacidade em novembro de 2020, algo em torno de 8 toneladas de pelotas de minério de ferro. Em Anchieta, no litoral sul do Espírito Santo, onde fica parte das operações da Samarco, a notícia deixou os moradores animados. A cidade deu uma caída muito brusca, né? Agora mesmo está horrível o comércio para nós, só dando para sobreviver mesmo, entendeu? E tentando levar, né? Esperando agora, como você falou, o retorno da Samarco chegar, para a gente começar a ingressar de novo, começar a crescer de novo, entendeu? Nesta loja, segundo a proprietária, o movimento caiu cerca de 60% desde a suspensão das atividades da Samarco. O estabelecimento passa a maior parte do tempo vazio. Muita gente ficou desempregada e atrapalhou muito a nossa economia aqui no nosso município, porque a economia aqui girava em torno da Samarco. Segundo o prefeito de Anchieta, a Samarco representava 50% da arrecadação da cidade e 5% do PIB capixaba. Com menos recursos em caixa, a prefeitura teve que fazer cortes e reajustar contratos. O município já chegou a receber e ter uma arrecadação de 320 milhões, 330 milhões de reais em 2014, 2015. Agora, em 2019, a gente tem uma arrecadação da prefeitura mesmo de 170 milhões de reais. Então, é uma queda acentuada, uma queda muito drástica. Foi preciso a gente reduzir nossas despesas. A gente teve que fazer cortes em diversas áreas, né? A gente teve que reduzir, congelar cargos comissionados na hora de 40%. A gente teve que reduzir o número de DTs, a gente teve que reduzir hora extra, diárias, revisão de contratos de aluguéis, contratos com prestadores de serviços. As atividades da Samarco foram suspensas em novembro de 2015, quando a barragem de Fundão, em Mariana, em Minas Gerais, se rompeu, deixando 19 mortos, além de impactar o Rio Doce até o litoral do Espírito Santo. A empresa é controlada pelas mineradoras BHP Billiton e pela Vale, dona de outra barragem rompida em janeiro deste ano, em Brumadinho. A tragédia deixou 270 mortos. Daqui a pouco de volta, nessa câmera aqui, daqui a pouco de volta eu vou dar um giro pelo Estado do Espírito Santo. Fique aí, o Ronda da Cidade volta já já. Tem um recadinho que chegou para mim agora. Oséias, fale das vagas de emprego do Cine. Cine de Linhares tem mais de 50 vagas nessa semana. E aí, meu amigo, você não foi no Cine ainda? Coloca imagem do Cine para mim. Mais de 50 vagas de emprego à sua disposição. Então, não tem essa história de reclamar do mercado linharense, não. Aqui nós temos um mercado pulsante, mercado bom. Então, você deve dar uma passadinha por lá. Uma dessas vagas pode ser sua, não é? Pode ser sua. Então, passe no Cine e aproveite, meu amigo. Deixa eu falar de um homem de mais de 70 anos que está desaparecido há dias em Colatina. Eu tenho essas informações. Põe no ar. Jorge Pires, mais conhecido como Pires da Refrigeração. Morador do bairro Maria das Graças, em Colatina, há mais de 15 anos. Ele está desaparecido desde quarta-feira, dia 23 de outubro, quando saiu de casa no início da noite. Segundo informações de familiares, ele saiu de carro e o automóvel foi encontrado no dia seguinte, com a chave na ignição, perto da casa onde mora e do local onde trabalha, com o conceito de aparelhos de refrigeração, na Travessa Antônio Pagani. Jorge é pai de quatro filhos. Ana é ex-mulher de Jorge. Eles estão separados há cerca de um ano. O casal tem uma filha de 18 anos. Mesmo com a separação, eles tinham um certo contato, principalmente por telefone. E a preocupação dela é a mesma dos outros familiares. Segundo Ana, Jorge levava uma vida normal, no trabalho e entre amigos. Mas, há algum tempo, passava por crises de depressão. Minha filha mandou uma mensagem para mim, que ele foi visto na quarta-feira à noite, por volta de 8h30 da noite. Bom, e ele saiu de casa e de carro? Olha, gente, pelo que ela disse, ele saiu de carro, porque ela viu ele entrando, saindo e ouviu o barulho do carro. E o carro já foi encontrado, né? É, o carro foi encontrado e estava aberto e com a chave na ignição. Essa situação aí do desaparecimento do Jorge já foi passada para a polícia? Sim, já entramos com a polícia na quinta-feira e eles já estão fazendo a busca, né, da pessoa, do Jorge. Bom, como é que era o dia a dia do Jorge? Junto com os amigos, os vizinhos, a questão também do seu trabalho, ele trabalhava em casa com refrigeração? É, a rotina dele era bem normal, ele tinha muitos amigos e ele trabalhava todos os dias, né, até por volta de 19h30 da noite. Subia, geralmente, todos os dias a mesma coisa e não saía, né, se saísse ele falava onde ia. Fica então registrado o apelo a todas as pessoas que tiverem alguma informação do senhor Jorge Pires, de 72 anos, conhecido como Pires da Refrigeração. Qualquer informação pode ser passada através dos seguintes telefones 9-9975-7959 ou 9-9779-0656-DDD27. Produção, nós vamos receber aqui, nessa quinta-feira, em um evento que vai acontecer da ADESG, o secretário de Segurança do Estado do Espírito Santo, o chefe de polícia da Polícia Civil, também vai estar aqui, um encontro muito importante, né, que vai debater assuntos fundamentais. Eu tenho essas informações aí, nós temos um comercial que fala a respeito desse evento fundamental, que vai receber, entre outras autoridades, os dois que eu acabo de citar. Vamos saber? Põe no ar! A Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, ADESG, convida para o segundo seminário de Segurança Pública. Palestrante, Dr. Roberto Sá, secretário de Segurança Pública do Espírito Santo. Quinta, dia 31, 7 da noite, no auditório da OAB, no bairro Três Barras. Realização, ADESG. Apoio, CDL, ADEL, CONCEL, Hotel Deizim, OAB e Rede Sim. Então, olha, participe, eu vou estar lá, já garanti presença nesse evento aí, que vai tratar de segurança mesmo, minha praia, inclusive, né? E eu quero saber, eu sou um grande interessado em saber, e ouvir as autoridades competentes que militam nessas pastas da segurança. Uma boa da ADESG, hein? Uma boa da ADESG. Eu e a nossa direção estaremos lá nesse evento. Eu tenho um recado para a Soretama, rapidinho, para eu finalizar o programa Ronda da Cidade, é da Hidros Variedade, que fica no centro, na Basílio Serre. Gente, olha, tem tudo o que você precisa. Variedades de montão, não é? Do Eliésio, que tem a Hidros Irrigação também. Então, olha, dê uma passadinha por lá, vale a pena você visitar a Hidros Variedade, na Basílio Serre, centro de Soretama. Está dado o recado, então. O programa Ronda fica por aqui, obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós voltaremos amanhã. Eu estarei aqui esperando por você. Até amanhã, tchau, tchau.